Eu queria testar esse carro aqui na pista seca, mas só tá caindo chuva. Ah, eu vou convidar. Peraí, depois da corrida aqui eu convido. Cabe dois, tá? Eu não vou falar muita coisa não, porque parece que o ventilador aqui tá soprando o microfone. Tchau, tchau. A briga tá boa ali, hein? Nossa, isso aqui. Nossa, enganou o Muca direitinho, hein? Pior que aquele carro ali tem uma reta legal, né? Pior que aquele carro ali tem uma reta legal, né? Nossa, pingou ainda Ele dá umas traseiradas, cara É um carro ok, sabe? Mas eu acho que ele não chega a ser um ATS da vida, não Vou convidar, vou convidar agora, peraí Bora aqui, gente Vamos correr aí Balada cyberpunk Ó, tem uns carros diferentes aí, hein? Ó, tem uns carros diferentes E aí, Rock? Ó, tem uns carros diferentes Ah, sempre tem um carro na minha direção Não, não, não Sempre, né? Ó, Libiel, bate aqui, ó Vai, vai, vai Nossa, cara, eu ia bater num carro ainda Essa aqui foi sorte Olha, eu vou largar Eu vou largar em segundo Deixa eu ver os carros que estão aqui Porque dependendo, aí não vai adiantar nada Mas é que o evento é do VTEC Ó, tem esse Renoclio aqui esquisito O que que esse bicho tá fazendo aqui na S1 Nunca nem vi Mano, esse checkpoint aí Eu já ia largar o controle Já ia largar o controle Aquele checkpoint Ele pode limpar o orifício Aquele ali foi o checkpoint Mais mentiroso desse jogo aqui Meu Deus Esse aqui eu fiquei com medo de perder Caguei tudo ali Nossa, aquele checkpoint ali foi cagado Agora em as lendas do computador Ah, vou entrar nessa sala aí O Muka tá ganhando Bora, bora Boa noite Boa noite Boa noite Bom, bora Não bora Vai começar a vantagem Aquele checkpoint Ele definiu, né Aquele check definiu minha posição Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, aquele primeiro checkpoint lá, ele que decidiu o resultado da corrida, 5 minutos redondo.